Bom, senhoras e senhores, eu acredito aí que vocês provavelmente precisarão de um contexto aí pra entenderem o que diabos está prestes a acontecer aqui, então, vamos lá. Como muitos de vocês aí provavelmente já sabem, recentemente eu voltei a gravar aí com meus queridos amigos Guinness, Corey, Renan, Pedro DBR e Vagranti. Pois é, a gente tem jogado muita coisa e tem sido insanidade atrás de insanidades, só que hoje a parada passou um pouco dos limites. Isso porque, senhoras e senhores, nós havíamos combinado de jogar um game chamado Go Fit, só que eu tive inúmeros problemas aí pra chegar no horário, acabei chegando em cima da hora e acabou que esse fone maldito, que no caso é o Astro A50, não funcionava, ele tá inclusive dando diversos problemas aí, onde a base atualiza, mas o fone não atualiza. Já fiquei estressado por aí, porque acho que é a quarta vez que dá esse problema. Mas até aí tudo bem, eu tinha o meu plano de contingência, né, então eu decidi pegar esse fone aqui que eu uso no meu PC de trabalho para poder pelo menos ouvir o que estava acontecendo. Coloquei o fone, estava falando com o pessoal, ninguém me respondia, eles não estavam me ouvindo. Ou pelo menos eu achava que não. Comecei a fuçar alucinadamente aí nas configurações do computador, do voice meter, do Discord, nada resolvia. Só que o engraçado era que meu ícone do Discord estava piscando, e eu achei estranho, mas eu achei que tinha dado algum B.O., especialmente com fone, não sei, estava dando algum conflito. Então o que eu fiz? Fui até o meu carro, dirigi de volta para o meu apartamento aí, que caso vocês não saibam, eu não estou mais morando nessa residência, basicamente esse aqui é meu estúdio. E peguei o fone reserva da minha namorada, que é esse fone rosinha bonito aqui que vocês estão vendo, muito parecido com o outro, mas acreditem que se quiser, são dois fones diferentes, né. Peguei esse aqui, para ver se resolviu o problema. E chegando em casa, eu acabei descobrindo o maior plot twist deste dia maravilhoso. Tudo isso não passava de um enorme plano maligno aí, elaborado pelo maldito do Mr. Guinness, e corroborado aí pelo resto da galera que estava em caos. Então, se preparem para ver os meus surtos, e os surtos, e as crises de riso deles também. Então, bora lá para o vídeo. Eu tive até que me mutar aqui, cara. Ai meu Deus do céu. Ai, velho. Eu vou passar mal. Os caras é um ser humano muito podre, velho. É, só no cantinho, só no cantinho aqui. Mano, eu vou dar um Hadouken em você agora, Guinness. Toma. Vai então, vem. Ai, merda. Onde você quer dar um Hadouken? Oh, como é que você para? Bota um Hadouken, cara. Chupa! Eu taquei bem antes de você, né, rei? Acho que eu ouvi o Gabi, espera aí. E se eu fizer isso daqui daqui? Não, não. Caramba, eu sou muito herói. Eu não sei se você está fazendo esse barulho no Discord. Calma aí. Obrigado! Obrigado, obrigado. 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 Eu estava sofrendo ali. O Gabi mandou um vídeo. Espera aí, espera aí. Mano, não vai. Aqui. O meu bagulho está acendendo. E não vai. Eu estou vendo vocês. E não vai. Não vai. Não vai. Olha isso aqui. Está aceso. Está acendendo. Está acendendo, velho. Como vocês não estão ouvindo? O que está fazendo? Espera aí, espera aí. Tem mais. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Foda-se. Me dá, me dá, sei lá, mano. Me dá o cu. Me dá 15 minutos que eu vou resolver. Vai jogando aí que eu já entro aí para jogar com você. Nessa porra da buceta. Bucetão do tamanho da taiga, velho. Espera aí, ele está no disco então. Era isso. Ele está aqui. Vai, mano. Ele está aqui ainda? Ele está aqui. Estressado. Estressado. Você está aqui? Estou bem. Estou bem, estou bem, está? Cadê o Gabs? Agora o Gabs não responde. Ai, meu Deus. Cadê o Gabs? Se eu não me engano, tinha um jeito de olhar o mapa. Eu estou de novo ali. Eu acho que agora a gente está testando uma configuração nova. Para a configuração da sala ali. Entra ali, entra ali. Alguém chama o Gabs aí, por favor. Eu tinha aí que eu estou aqui em casa. Vim buscar outro fone aqui. Como eu moro a 5 minutos do estúdio. Aquele fone estava uma bosta. Estava uma merda. Já volto aí. Estão rindo, mas eu estou me sentindo mal, tá? Eu estou me sentindo nervoso. Eu não sou um fone ruim desse jeito. Não, cara. Não, não é o que eu posso acontecer. Eu estou me sentindo muito mal, velho. Ai, não, cara. Não. Não. Eu ainda falei para a gente parar enquanto era tempo, tá? Eu tentei inverter o destino. Eu não sabia que ele ia para a casa dele, na outra casa, buscar o negócio. Eu não sei se eu me deixa muito ruim. É. Eu só tenho me esquecido. Não. No, mano. Não. 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 Não basta sequestrar criança, não basta surrar velhinha no supermercado. Ele ainda faz isso com o Gabs. Coitado. Nossa, o culinus é muito lixo, velho. É, mané. Em nossa defesa a ideia foi sua. Em minha defesa eu tentei remitir o cenário, e ninguém me deu ouvidos. Você que fez isso. Nossa, velho. Nossa, mano. Nossa, velho, caralho, velho. Ah não, cara. De todas as jogadinhas isso foi a coisa mais incrível. É incrível que a ideia não foi de vocês, né? Eu tô me sentindo mal para o cara, tio. Eu tô real me sentindo mal, não é nem meme. Eu tô passando mal, fez vazio. Ai, nossa. O Kory tá sendo destruído por ele mesmo. Eu tô com dor de cabeça, velho. Nossa, mano. Eu tô com falta de ar, cara. Aí depois o WhatsApp, irmão. Olha, eu de verdade, do fundo do meu coração, espero que ele não tenha estragado. O mic dele. Saca? Eu não sei se aquelas batidas foi no mic dele. Cara, relaxa. Se por acaso ele quebrou o mic dele, você compra um novo pra ele. Tá suave. Eu. Tá suave. Você é horrível. Eu tentei reverter a situação, vocês continuaram. A caquinha acabou. Não, 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 não. Vai ter vaquinha sim. Não, 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 não. Vai ter vaquinha sim. Vai ter vaquinha sim. Vai ter tudo aqui. Tô põe ele no carro. Olha aqui, cara. Beleza, dá uns 5 minutinhos aí. Ele tá no carro. Ah, não. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu me corto para ver. Não, cara. Que ser humano desprezível, velho. E você? Porque eu não queria parar. Eu não me deixo. Eu não me deixo. Eu não consigo falar. Eu não consigo falar. Mas antes vamos perguntar como é que aconteceu. Vamos perguntar, vamos deixar ele falar. E aí, ó, vamos fazer o seguinte, ó, contenção de danos Se der muita merda, tipo, quebrei tudo Não conta Beleza Pois o filho da puta sou eu, né? Seu verme Mano, tudo vai tentar... Tudo vai tentar cumprir o estrago Que esse ser humano horrível chamado Guinness fez, cara Eu tô sendo culpado aqui Mas eu não, não Eu juro que o Guinness é uma boa pessoa, velho Eu juro, ele vai aprender com os erros dele Eu não sei Posso ter ele de que... Agora veio Chegou, chegou Caraca, tinha acabado de mandar o áudio pra você, mano Cês tão me ouvindo, né? Tamo, tamo Oi, tudo bom? Que que deu aí? Graças a Deus Que que deu aí? Alô, tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo vocês, beleza Eu tô com... O que aconteceu aí contigo? Ah, mano, nem te falo, velho Vontade de matar um... Sei lá, mano Um padre, velho Que isso? Por que? Que que louvou aí, velho? Ah, mano, só deu B.O. É B.O. com a internet É B.O. com a porra do fone Esse Yastro de merda que não atualiza nada Mas se foder... É... Yastro? Tô tá jogando long? Não, é o Astro O Astro Que Astro? É a marca do fone É o astronômico pau Que eu vou colocar na sua... Desculpa Que isso, cara Cês tão... Cês tão em partida já? Cês tão em partida? Não, vamo começar agora A gente vai começar agora Mas pode te falar algo antes, garoto? Pode Ai Ai, cê promete Se não vai ficar bravo com a gente? Vou A gente tava desmatando o tempo inteiro Peraí, como é que é? Eu vou embora daqui Ah, não Ah, não Para Como é que é? Não Não Não, para Olha Eu quero... É que esse vídeo começou Eu quero te avisar O senhor sabe o mundo Que deu a ideia A culpa é do Guinan A culpa é do Guinan Todo mundo O amor do mundo Todo mundo aceitou a cal Tá? Todo mundo fez um complô Certinho, bonitinho Vamos brincar A gente não esperava Que cê fosse pra sua casa Eu acredito Eu vou denunciar Eu vou denunciar Eu vou denun... Eu vou... Eu tô... Eu tô gaguejando Eu tô... Gui... Gui... Eu juro por tudo Que não era Não fazer sepultar Pegar um fone novo A gente falou Não, vamos falar agora Aí na hora que... Na hora que eu... Não, vamos falar disso aqui Ele sumiu Ele foi buscar o microfone Tipo... Não, não Calma, eu tô muito longe demais Eu vou muito... Nossa, eu vou acabar com o seu cover Eu vou abrir uma caverna do Zé Colmeia aí dentro É por isso que cê estava rindo pra caralho Achei que cê estava rindo da partida, né? Seus cornos A gente teve um ataque de riso, de nervoso Quando eu ouvi seu áudio de tal barulho do carro no fundo, velho Vai se foder, pelo amor de não Olha, eu queria dizer que a gente te ama, tá? Por favor, acredite, eu juro Eu quero ver, eu quero ver quando a gente soltar os vídeos Eu quero ver a câmera de cada um Não, eu também Não, e pior O OBS ficou gravando quando eu fui em casa Tá sem eu aqui Tô gravando na minha tela, não tem nada Você escutou tudo que a gente falou? Não, eu não vi, eu tava no carro Mas eu tava gravando, eu vou ver depois Eu vou ver depois Isso é a parte que o Solzones falou que não ia contar pra você Se tivesse dado algum BO no seu equipamento Não, mas foi boa, foi boa Parabéns, vocês estão de parabéns Vai tomar no cu É... Eu tô fora do convite que eu quero jogar essa merda Filhote de Cruz Credo, Guinness, filha da puta Vou arregaçar o seu cu de bola Tá fudido Caraca, tá fudido Ai... Que duelo de... Peraí, né? Nossa, velho, você tá... Mano, você tá tão fudido, velho Eu já vou começar a... Olha aqui, ó Tá Desgra... Ah, obrigado, trouxas Nossa, que sério Vai lá, Gabi, vai lá, Gabi, vai, Gabi, vai Vai também, Query, vai Aê! Rolimone Eu vou te ficar te longeando até o final agora Pô, obrigado, é o mínimo, meu nobre Você não vai apagar as suas atitudes horríveis, Guinness Cala a boca, fica quieta aí Por que você é a única bolinha branquinha, mano? Você não editou a sua bolinha Eu, isso que eu, eu, né? Eu tava nervoso Fazer ele pagar pelo que ele fez Meu Deus, como é que eu, como é que eu sai daqui? Sai SAI Fora, velho E mano, onde é que é, cara? Eu acho que é naquela banderia verde ali, ó Achei Eu não vou... Por que que eu tô dando dica, velho? Você vai ser assim, vai ser assim. Vai ser uma garota... Olha o Solzones, fez um Rollerman. É, onde é que é? Eu não sei onde é. Ah, fudeu um... Aguina, você tá vendo aquela nuvem ali em cima? Vai na nuvem ali em cima, mano. Eu ouvi, eu ouvi. É no barco do Donkey Kong Country ali, ó. Não, 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 não. Não é não, não, vocês mentirosos. Ali, ó. Vai no barco. Vai lá! Vai lá! Aí, ó. Vai lá! É um... Nossa, mano. Parabéns, parabéns. Nossa. Além de que eu sou horrível, é um péssimo jogador também. Ah, é? Vou te mostrar essa jogada aqui, ó. Seu jogada que eu aprendi com o Gabs, tá? Com toda força. Ai! Ai, ai! Não! Nossa, eu marquei! Alguém ficou na frente! Ah, não! Caraca, mano! Nossa, esse tiro vai ser assado. Nossa! Nossa, filho lá longe! Aê, Cassi... não... Ai, foi. Aê, Camilo. Coé, Gabs, coé... Gabs! Otário, se ferra aí, mano. A fúria de um homem. Nossa, que vai me botar no... Não, não. Eu tô com ódio no coração tão grande, velho. Eu acho que eu vou quebrar a bola do Guinness, velho. Só não quebra o seu microfone, por favor. Eu não tô te ouvindo, Gabs. Vocês são uns desgraçados, vocês são, mano. Cara, o Guinness apontou uma arma na nossa cabeça. A gente tinha as vítimas aqui. É verdade. Nossa, o pau no cu, cara. Eu não consigo jogar. Ai, meu Deus, eu não consigo jogar. Nossa, foi pro início, seu otário. Ah, é? Vai lá, então, pra frente. Não, não. Eu não consigo jogar. Mano, eu vou matar o Guinness. Cadê ele, Guinness? Eu tô te ajudando, rei! Ah, Gabs, como que faz mesmo pra ficar, tipo, olhar o mapa fora da bolinha? Tipo, botão, não tinha? Você aperta o V. Você aperta o V de vai se fuder. Isso! Calma, rei. Mano, cadê a linha de chegada, a bola de chegada, o buraco de chegada? Moleque tá jogando Mario Kart. O Gabs tá aqui, é isso que... O Gabs tá aqui, apesar dos seus esforços pra tornar a vida dele um inferno. Ah, entendi. Acabou a jogada. Tchau. No... Foi mal, foi. E aí, Gabi. E aí, mesmo. 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 Nossa, não! Opa! E aí, mano. É. Boa. O que que aconteceu? Ele tá errando tudo. Que isso, Guinas? Você tem que acertar no meio do alvo, mano. A mira é parada. No meio do alvo, Anta! Qual alvo? Eu tô vendo 15. O do meio! Socorro! Socorro! Pior que você tava acertando no alvo certo, mas tava acertando errado. Caraca! Troca esse óculos pra... Esse aqui, não é não? Não! Aí, ó! Aí, caraca! Eu não sou tão burro assim, eu só tô louco, mano. Vamos lá. Esqueci, nossa! Nossa, quase que eu caí no certo! Nossa! Certinho. Nossa, perfeito! Por o meu... Por ommоне. Por le mighty, por le mighty. Ai, agora. Nossa! O pai é brabíssimo! Não! Aê! Vai! AAAAA fertilig�! Ari! E aí, não foi obediente. Se não, vou fazer incêndio. Mano, quem foi? Caralho, Gabs, eu vou te... Mano, a sua sorte, velho, é que eu tô com... Nossa. Só faz o seguinte, vai aí, eu vou te ajudar, vai. Mano, a sua sorte é que eu tô com Gilberto Barros junto com... Você tá ganhando, mano. Eu tenho que tentar te ferrar, velho. Eu vou ferrar o Guinness porque é o Guinness, mas você tem que ferrar. Mas eu sou novato, cara. Então, mas você tá ganhando? Puta que pariu. Agora você quer amizade, né? Nossa, o Gabs! Não! Querem ver a tacada do Kampas? Querem ver a tacada do Kampas? Lança o Kampas, meu nome. Para, para, para! É, foi parar lá no Kampinado, no outro jogo lá. Meu Deus! Kampas, 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 Kampas. 3, 2, 1 e... No! Caraca, eu fiz sexta, mano. O Gabs foi uma na água. Foi muito boa, meu. Caralho, foi de chuá ainda, tá? Não bati em lugar nenhum ainda. Pau. Gabi, você tá alinhando, né? Você não tá esperando os sozones, né? Não, não. Para, pa, 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 para! Ah, droga! Nossa! Ah, não, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Acabou as minhas patadas, velho. Mamei. Eu odeio você, Gabi. Ah, não! Fui forte! Desculpa, eu não assisti, mano. Nossa! Ih! Estou nesse cantinho da água. É, tipo, não vou parar nunca. Não, pa, não. Muito... Não, foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, deu pra... Deixa eu ver o clipe, mano. Deixa eu ver o clipe que eu fiz. Nooooossa, velho! Ah, esse é bom. Eita, porra! Nossa, eu quase fui no outro buraco da outra partida, mano. Sem brincadeira. Ai, delícia. Pera aí, acho que eu vou tentar fazer isso. Ai, eu acabei de ver o clipe. Que eu não entendi o que aconteceu. Ah, é! Ganhei o barquinho, mano. Pera aí, valeu isso? Valeu! Valeu... Nem... Não! Eu não sei o que aconteceu ali, eu só aceitei. Cara, inacreditável, Gui... Funcionou. Do nada, bagulho. Ah, é, ganhei por... Aí, ó. Parabéns. Aprest. Aprest. Contabyas. Não. 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 Do nada. Não. Aprest. Vamos entrar com a ver.